Jesus me mandou ao mundo pra ser o pastor do gado Por ser vaqueiro me sinto hoje um privilegiado Obrigado de potente por me dar esse presente Por ser um dos contemplados Por Deus foi determinado que eu fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas campinas, correr pelo tabuleiro Já que esta é minha sorte, vou cumprir até a morte Meu destino verdadeiro Se é um agonhador, já sabe que é diferente Você entrou na minha vida Foi como chuva passageira no inverno da luzão Chuveu apagando a poeira e de repente fez verão Foi como chuva passageira no inverno da luzão Chuveu apagando a poeira e de repente fez verão Pura como a natureza, linda como a cor do mar Tem um encanto de sereia com brilho no olhar É como a noite em luarada, como estrela lá no céu Como canta da passarada, meu gostoso pão de mel É como a noite em luarada, como estrela lá no céu É como a noite em luarada, como estrela lá no céu Como canta da passarada, meu gostoso pão de mel Tô no bego sem saída, já nem sei pra onde vou Entreguei a minha vida, me perdi de tanto amor Já nem sei o que fazer, pra você poder me amar Abre os braços e vem correndo, que eu estou a te esperar Já não sei o que fazer, pra você poder me amar Abre os braços e vem correndo, que eu estou a te esperar Pura como a natureza, linda como a cor do mar Tem um encanto de sereia com brilho no olhar É como a noite em luarada, como estrela lá no céu Como canta da passarada, meu gostoso pão de mel É como a noite em luarada, como estrela lá no céu Como canta da passarada, meu gostoso pão de mel Se é um aboiador, já sabe que é diferente Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como a coisa do destino a gente encara Eu e você somos amantes e amigos Muito muito mais com amor Infelizmente nosso caso complicou Chegou a hora de tomar uma decisão Se for um jogo pra não perder Jogamos de carta na mesa Se nos amamos e queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração É na pegada de Lucas Alvoiador Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complica a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como a coisa do destino a gente encara Eu e você somos amantes e amigos Muito mais com amor Infelizmente nosso caso complicou Chegou a hora de tomar uma decisão Se for um jogo pra não perder Jogamos de carta na mesa Se nos amamos e queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Música Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria E já fui feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se veio embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas senta o peito doer E as lágrimas descer Meio do menino chorando Quando para de chorar Coque pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraçar com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta outro pé Coque pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não olha nada E vê que não olha nada Morro de opinião Quando escuta outro pé Quando escuta outro pé Coque pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não olha nada Orgulho de opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não olha nada Orgulho de opinião E vê que não olha nada E vê que não olha nada Foi tocando minhas canções de vaqueiro Que conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços Você iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços Você iria se tornar realidade Me entreguei de corpo e alma e coração Sem perceber que você iria me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor Eu fui somente Só mais outra em sua cama Levei a zero Você comigo brincou Eu fui somente Só mais outra em sua cama Levei a zero Você comigo brincou Pra ser sincero Quando eu parei pra pensar Tive certeza que você não me merecia Tanto carinho Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu enganando, sem saber lhe ofereci Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu enganando, sem saber lhe ofereci Desejo muito que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentir Quando sentir Só eu estarei aqui Saiba que tens Um grande amigo de verdade Quando sentir Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Eu outra noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim de flor E o jardim era o jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca ter sonhado sonho colorido Tenho dormido e tenho acordado E nunca ter sonhado sonho colorido Mas ontem à noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei fui sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçando o travesseiro Essa é pra gente tomar uma Bebê dobrar Eu outra noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Eu outra noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca ter sonhado sonho colorido Mas ontem à noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei fui sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçando o travesseiro Quando acordei fui sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçando o travesseiro Chamando o travesseiro Todo mundo tem direito A aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado E agora eu sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam num curral Sem nada ter pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado no canto de mim Ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Da boca do comprador Eles não têm sentimentos Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carros Já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão Eu sei o filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu No matador o derramar Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Vem saber que vou ser morto Por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rato Nas terras que eu trabalhei Eu novo fui boi de carros Já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão Eu sei o filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu No matador o derramar Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Vem saber que vou ser morto Por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rato Nas terras que eu trabalhei Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada O confício do violeiro é fazer versos pra amada Alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada O confício do violeiro é fazer versos pra amada Meu destino é ser vaqueiro, ama minha profissão Me tornei um violeiro por força do baião De dia tô na peleja pegando o boi no laço De noite eu toco viola pra esquecer o cansaço Faço os versos pra meu bem que adormece em meus braços Alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada O confício do violeiro é fazer versos pra amada Alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada O confício do violeiro é fazer versos pra amada Levanta a vida no aço eu passo o meu caminho Com minhas cordas de aço nunca estou sozinho Sou vaqueiro, violeiro da banda do sertão Conheço o boi manigueiro feito a palma na minha mão Eu conheço o boi manigueiro feito a palma na minha mão Alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada O confício do violeiro é fazer versos pra amada Alegria do raqueiro é pegar o boi na invernada O confício do violeiro é fazer versos pra amada Levanta a vida no aço eu passo o meu caminho Com minhas cordas de aço nunca estou sozinho Sou vaqueiro, violeiro da banda do sertão Conheço o boi manigueiro feito a palma na minha mão Eu conheço o boi manigueiro feito a palma na minha mão Ô menino, esse é o forró de raquejado mais diferente do Brasil, hein? Esse é o aboiador que a saca é diferente É no balanço, menino Respeitar, esse é o forró de raquejado Quando a saudade apertar Eu juro que eu vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria, meu planto Sabe do que eu gosto tanto É da sua maneira de ser És a minha alegria, meu planto Sabe do que eu gosto tanto É da sua maneira de ser Você partiu, foi embora Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Porque te amar é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te amar é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Quando a saudade apertar Eu juro que eu vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria, meu planto Sabe do que eu gosto tanto É da sua maneira de ser És a minha alegria, meu planto Sabe do que eu gosto tanto É da sua maneira de ser Você partiu, foi embora Eu juro que eu agora Não vou sentir mais prazer Porque te amar é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Porque te amar é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Caramba Chama E agora é minha vez Joga no seu jogo Me banhar no fogo Como você quer Agora é minha vez De fazer do meu jeito Vou me ferir no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você Pagado ao brado Como fui magoado Vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o velho ditado Lhe trouxe a pior Dei a volta por cima E mostrei para o mundo Que os que rir por último É quem rir melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar E agora é minha vez de jogar no seu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer do meu jeito Vou me ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado, vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado lhe trouxe a pior E a volta por cima e mostrei para o mundo Que os que rir por último é quem rir melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Eita menina, agora eu quero ver você querer votar Eu não voto não, minha filha Olha, eu nasci pra ser brasileiro Sem como aquele gostado de toada De vaquejada, de morena, bela De rolar na cela, puxando a boiada De vaquejada, de morena, bela De rolar na cela, puxando a boiada O meu cavalo é gordo e bem zelado É bem detrado pra ir pro amorão Hoje eu nunca saímos pra perder Só vamos pra vencer, pois somos campeão Hoje eu nunca saímos pra perder Só vamos pra vencer, pois somos campeão Tem bom vaqueiro não é só vontade Tranquilidade é o fundamental Cuidado em tudo com bastante jeito Primeiro respeito, conselho animal Dão conselho aos meus camaradas Que puxar a boiada com a força do braço Quer ser orgulho do meu fazendeiro Quer ser bom vaqueiro, passa como eu faço Quer ser orgulho do meu fazendeiro Quer ser bom vaqueiro, passa como eu faço É na pegada de meu caso, a boiada Olha eu nasci pra ser brasileiro Sem bom vaqueiro e gostar de toada De vaquejada, de morena, bela De rolar na cela, puxando a boiada De vaquejada, de morena, bela De rolar na cela, puxando a boiada O meu cavalo é gordo e bem zelado É bem detrado pra ir pro amorão Hoje eu nunca saímos pra perder Só vamos pra vencer, pois somos campeão Hoje eu nunca saímos pra perder Só vamos pra vencer, pois somos campeão Quer ser bom vaqueiro não é só vontade Tranquilizado é o fundamental Cuidar de tudo com bastante jeito Primeiro respeito, conselho animal Cuidar de tudo com bastante jeito Primeiro respeito, conselho animal Dou conselho aos meus camaradas De puxar a boiada com a força do braço Quer ser orgulho do meu fazendeiro Quer ser bom vaqueiro, passa como eu faço Quer ser orgulho do meu fazendeiro Quer ser bom vaqueiro, passa como eu faço Música Música Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida feita essa é muito melhor morrer Música Música Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os negócios Comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade Eu fiquei na orfandade Não teve jeito de morrer Música Só ficou eu e papai Só ficou eu e papai na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida De me mudar a atenção Música Sua cama é no chão E o seu consolo é um fã Quando acha que ele me deu Música E os outros meninos passam por perto de mim mangando Porque tem roupinhas novas Minhas velhas se rasgando Alguém tá meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não vivia assim penando Se eu tivesse mamãe E não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, quem será de mim? Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim Música Música De dia eu fico contente A noite eu sinto agonia A noite eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho mamãe me botando Em uma caminha macia Música 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 Eu acordo e não vejo ela Aí começa a chamar Mas ela não me responde Volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela Aí acendo a vela Aí começa a rezar Música Música Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado